Tá começando agora o Resenha Responde, eu tô com essa camisa porque eu prometi que se o Flamengo ganhasse lá, eu ia gravar com essa camisa, é isso aí, bora lá. Jogadores do Brasileirão, você escolheria pra fazer um super time do campeonato? O meu time, não tô falando que são os melhores, mas são os que eu mais gosto de ver jogar. O Everton, Mateuzinho, Piqueireis, Balbuen, Gustavo Gomes, Vidal, Gustavo Scarpe, Ganso, Caleri, Cano e Gabigol. Eu acho que fica ultimaço. Caio, como você consegue acertar outra versão com tanta facilidade? Essa resposta é muito simples, edição. Pra acertar outra versão, óbvio que nem todos é de primeira no vídeo, eu coloco, mas às vezes eu acerto de terceira, de quarta, de décima, depende do dia, depende de como que eu tô, como que a bola tá. Nem sempre é de primeira, às vezes é, claro, mas nem sempre é de primeira. Teve uma pergunta muito louca aqui, é do Clauderon, ele perguntou, Caio, escolha jantar ração com o Cristiano Ronaldo ou não comer nada com o Neymar? Eu não tenho costume de comer ração e já sou acostumado em, às vezes, ficar sem comer nada, então eu vou ficar sem comer nada com o Neymar. Qual seria o goleiro titular do Brasil na Copa do Catar? Cara, eu vou falar o time completo que eu prefiro. Alisson no gol, por mais que esteja um pouco acima da idade, Daniel Alves na direita. Thiago Silva, Marquinhos, lateral esquerda, por falta de opção, Alexandre. Casemiro, Fred Paquetá, Vinícius Júnior na esquerda, na direita o Rafinha e de falso 9 o Neymar. E, às vezes, se quiser variar, coloca o Neymar na ponta esquerda, Coutinho no meio e o Richardson de 9, acho que é legal também. O Daniel Filho perguntou, quem você acha que ganhar a Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil? Na Libertadores, eu tenho quase certeza que vai ser Palmeiras e Flamengo de novo a final, que vai ser definida em detalhes. Então, esse ano, eu acho que o Flamengo consegue revidar a final passada. O Brasileirão, eu acho que já tem dono e é do Palmeiras, só se o Palmeiras vacilar muito, igual é 2009. A Copa do Brasil, pelo momento de hoje, dia 3 de agosto, eu acho que o Flamengo também vai ganhar. E o Flamengo tá voando até agora. Acha que o Atlético Paranaense é time grande? Sim, eu acho que no futebol brasileiro tem times lendários, que seria São Paulo, Santos, Palmeiras, Flamengo, Corinthians. E aí vai ter times gigantes, né? Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Internacional. E aí tem times grandes, né? Atlético Paranaense, o Bahia, tem o Esporte. Enfim, essa eu vou deixar pra vocês aqui nos comentários, falar pra mim quais são times grandes, gigantes, pequenos do futebol brasileiro. Solta aqui. E vai acabando por aqui, mais um Resenha Responde. Se você não apareceu, não fica desanimado, porque eu vou deixar aqui o meu Instagram pra você me mandar mensagem lá no direct com a sua pergunta. Ou se não, vou estar abrindo outra caixinha aqui na comunidade também, beleza? Muito obrigado a todo mundo que participou e até a próxima!